Bom dia a todos. Suma tribuna, primeiro para lamentar esse ocorrido que o soldado Leite acaba de relatar e para trazer também aqui para apreciação da PM e que seja inclusive objeto de atuação do coronel Paulo, comandante-geral da PM, a denúncia que chegou de que uma grande parte dos coletes utilizados pelos policiais militares do estado do Maranhão encontra-se aí já com prazo de validade vencido. Eu não sei se isso é verdade, mas se isso for verdade é extremamente grave e demanda atenção urgente do governador. Urgente. A gente não pode deixar nossos profissionais de segurança de maneira desamparada e obviamente sem as condições de fazer o adequado enfrentamento ao crime. Olha, mostrou o São João, felizmente, e a gente está chegando ao final do mês de junho, que o maranhense, ele até permite que o carnaval seja feito nesse formato de micarina, de vila mix. Mas o São João, felizmente, mostrou que aqui as pessoas do Maranhão, os maranhenses, os judovicenses, aqueles que aqui residem, não aceitam esse modelo importado de grandes shows. Ainda teve esse do Henrique Juliano, que foi realmente ali bem lotado, mas, no mais, os arraiais do IPEM, arraiais da Assembleia, tem demonstrado aí um grande comparecimento e o sucesso das nossas tradições. Olha, já falei aqui de SAMU, coloca a imagem, por favor. Eu não soube para fazer política em relação, como alguns fazem, e achar que isso aqui foi culpa da Prefeitura. Isso não é culpa da Prefeitura. Isso aqui é uma fatalidade, tem que ser analisado dentro da esfera da Justiça do Trabalho como um acidente de trabalho. Mas o que fica absurdo é ver que ali, ó, três, quatro pessoas do SAMU fazendo uma suposta assistência e os populares fazendo de maneira errada a ressuscitação cardiopulmonar. É óbvio que aqui já tinha uma pessoa morta nesse momento, já estava em óbito. Obviamente, isso aí, pela coloração, pelo próprio aspecto da pele. Mas se estivesse vivo, a pessoa poderia ter morrido dessa massagem cardíaca, feita de forma completamente equivocada, enquanto o pessoal do SAMU está ali assistindo parado. Então, assim, não tem como a gente dizer que o atendimento está sendo prestado de maneira adequada. Primeiro que ele demora muito, e aí isso não é culpa dos profissionais, isso é infraestrutura e desenho da rede de saúde que precisa ser ajustado. E, obviamente, os procedimentos aqui têm que ser conduzidos por quem supostamente recebeu o treinamento. Então, ficam os nossos pêsames, as famílias enlutadas desses dois trabalhadores. A gente espera que elas tenham aí o mínimo de conforto nesse momento tão difícil. Olha, na semana passada, precisamente na sexta-feira, teve um dos eventos mais caricatos aqui. E eu fico feliz de ver meus colegas o quão esperançosos eles são em relação a esse governo federal. Um evento que precisou pagar, um evento que precisou pagar 40 reais, como eu mostrei no áudio na minha rede social, o que é que acontece? Não registrou mil pessoas. Mostrou uma classe política ali, em boa parte, completamente sem projeto. Que quando eu vejo o governador do Estado trazendo o presidente, é uma coisa necessária. O Brandão, cara de diálogo, se fosse até o Bolsonaro presidente, com certeza não teria essa dificuldade. Porque, diferente do antecessor, que era sectário, que era ali, que queria fazer um confronto, porque tinha intenções presidenciais, o Brandão, diferente disso, estaria dialogando também com o Bolsonaro. Mas a vergonha que o Brasil passa, que o Maranhão passa, é justamente por apoiar um governo como esse governo Lula. Aprovaram aí um projeto para a litorânea que, eu confesso, me gerou preocupação. Bandeira, Braulio, 5 quilômetros, supostamente aí de avenida, ao custo de 250 milhões de reais. Um quilômetro a 50 milhões. Eu sei que tem a barreira estrutural a ser vencida, mas me assustou um pouco o valor do projeto. Mas, assim, no governo Lula, tudo é explicado. Um projeto como esse, para ser aprovado, a gente sabe que vem a mordida desde lá de cima. Como houve aqui, no caso da questão da Magalu. A Magalu, ontem, estranhamente, não estranho, porque no governo do PT nada é estranho. Mas, depois de se fazer toda aquela contra-campanha, contra a Shen, contra o AliExpress, contra todas as lojas chinesas que trazem produtos para as blusinhas da Shopee, tudo isso aí, os artigos, o Magazine Luiza, da Luiza Trajano, começou a o quê? A importar produtos da plataforma do AliExpress. E aí, as ações do Magazine Luiza, que já derreteram 50% esse ano, subiram 10% ontem. É ou não um governo de cupinchas? É sim. O mesmo governo que criticava tanto o orçamento secreto e que pagou 7 bilhões de reais de orçamento secreto este ano. O mesmo governo que falava em transparência, mas que já colocou sigilo em um monte de coisa. Inclusive, na vacinação do Lula contra a dengue, que ficou em sigilo. Antes de vacinar todo mundo, só disponibilizaram 3 milhões de doses de dengue. Uma doença que já matou mais de 4 mil pessoas no Brasil. E, para finalizar, meu presidente, obrigado pela oportunidade de falar, eu não poderia deixar de relatar aqui na tribuna o pandemônio que aconteceu na inauguração do Sococão 1, ou Cachorrão 1, como queiram chamar aí o primeiro hospital veterinário de São Luís. Um verdadeiro caos na instalação do hospital. A gente lamenta a desorganização da prefeitura, mas nem se surpreende, porque sabe que, assim, fazer uma obra, passar a mão de tinta, entregar bonitinho, isso aí qualquer um faz, depende da construtora. É só contratar uma construtora com o mínimo de idoneidade. Agora, organizar o serviço é coisa que o pessoal da prefeitura não sabe, não sabe mesmo, a prefeitura é uma bagunça total. Onde você olha, é bagunçado. E, obviamente, o atendimento, no início, vai ter aquele problema, mas, assim, o horizonte que a gente vê no funcionamento, no que foi desenhado ali para atender 200 animais por dia, deixa a gente com muita desconfiança em relação aos próximos passos desse atendimento. Subir aqui, a tribuna, não com pessimismo, na semana passada, mas com realismo para falar desse hospital, e é uma coisa que a gente claramente sabe e vê que não vai conseguir sobreviver ao ano que vem, depois da eleição. Fica aqui o desafio ao prefeito da cidade que inaugurar um hospital veterinário a moleza. Pegou umas emendas lá do deputado Aluísio Mendes e fez o hospital. Agora, manter o hospital é outra coisa e, pior, desafio. Prefeito, eu lhe desafio a manter a Avenida dos Portugueses limpinha, que isso aí você não consegue, não. Inclusive, para hoje, está previsto a greve dos agentes de limpeza do município de São Luís, que são terceirizados pela empresa São Luís Ambiental. Herança às suas palavras. Muito obrigado. Obrigado.